Nós vamos tratar de um assunto hoje muito polêmico, muito polêmico mesmo. Porque a gente confunde muito graça com um prato de arroz com feijão. Então, quando você acostuma uma pessoa a dar um prato de arroz com feijão todos os dias, ela é católica. O dia que você deixa de dar e um espírita vai lá, ela passa a ser espírita. O dia que o espírita parar de dar o arroz no feijão e é um protestante, ela passa a ser protestante. E assim por diante. Então, não existe aquele compromisso da graça de Deus para com Deus. Existe uma dependência. Jesus, assim, dá de graça o que você recebe de graça. A gente confunde muito as coisas. Perguntaram a Jesus A quem deveria pagar o imposto? Quer dizer, eles estavam mexendo sem saber Ou sabendo, nós não sabemos A questão do dízimo A questão do pagamento Pela graça Então Jesus foi muito claro Dê a César O que for de César Esse César Esse César É nós humanos É toda a humanidade Dê a humanidade O que for da humanidade Agora Dê a Deus O que for de Deus Então Ele separou Muito bem O que que é O dízimo Espiritual O que que nós devemos a Deus E que Deus não nos cobra Nunca A primeira dívida que nós temos com Deus É a vida Deus não nos cobra a vida E a segunda coisa que nós devemos a Deus É a morte Deus não nos cobra a morte Deus está sempre ali Participando de um dízimo espiritual Aonde Ele sempre dá Sem cobrar nada Eu vejo muitas pessoas Declararem Eu sou dizimista Não gosta da empregada Trata mal a empregada Trata mal o pai Trata mal o filho Bate no cachorro Tem raiva do padre O que que adianta Ela está dando A Deus O que é de César Eu não estou dizendo a vocês Para não dar o dízimo Não Que o dízimo Ele sustenta a igreja Humana O dízimo Sustenta Essas pedras Esse órgão Esses bancos Vocês todos aqui A luz elétrica Que nós usamos Esse dízimo É importante Para a igreja Humana Mas nós não podemos esquecer Do dízimo de Deus Esse é o importante Olhar e os lírios do campo Jesus falava Nem Salomão Se veste tão bonito Como os lírios do campo Então o dízimo Que Deus nos dá A todo momento São como lírios do campo Floresce a cada um de nós Sem nada a pedir em troca Então Nós devemos ver Qual é o dízimo Que nós estamos dando A Deus O que significa Para nós Esse dízimo Dai de graça O que vocês recebem De graça Sejam desimistas Do coração Sejam desimistas Da amizade Sejam desimistas Do amor De Deus Sejam desimistas Dessa troca Espiritual Que Deus tem Conosco Que o maior Desimista Que existe É o próprio Deus É Ele É Ele que nos dá Sem cobrar nada É Ele que nos dá Essa força Espiritual Para que a gente Possa realmente Agradecer a Deus Esse dízimo Da vida Esse dízimo Da morte Esse dízimo Maior Da vida Eterna Porque se nós Continuarmos Dando A Deus O que é de César Nós vamos morar Com César Nós vamos ser Nós vamos ser Um protagonista Do inferno Do vulgatório O que que valeu Esse dízimo O que que valeu Essas somas Enormes Que a gente dá Em troca De promessas Então o que Jesus Quis dizer Hoje Eu sou O maior Desimista E eu não cobro Nada de vocês Eu lhe dou A vida Terrena Eu lhe dou A vida Eterna Eu faço Germinar A semente Não adianta Você dar Um quilo De feijão Se você não sabe Como nasceu Aquele feijão Aquele feijão É o dízimo De Deus Aquele arroz É o dízimo De Deus Aquelas frutas Bonitas Que nascem Aquilo É o dízimo De Deus Ele não cobra Nada Por aquilo Não cobra Nada As aves Do campo Todas merecem Esse dízimo De Deus Eu não estou Dizendo Para ninguém Dar o dízimo Não É outra coisa Mas quando Vocês tusserem Aqui Essa troca Espiritual De um arroz De um feijão De um macarrão De um óleo Tenha sempre Em mente Isso Eu estou Dando uma coisa Que não é minha Eu estou Dando uma fruta Que Deus Produziu Eu estou Dando um feijão Que Deus Produziu Eu estou Dando um dinheiro Que Deus Permitiu Que se Produzisse Então Esse evangelho De hoje Ele está Muito ligado A essa Nossa Prática Do dízimo Se nós Não nos Conscientizarmos Que O maior Dizimista É Deus Dê de graça O que de graça Recebemos Olhar E os lírios Do campo Nem Salomão Conseguiu Vestir-se Da beleza Que existe O lírio E ele Recebeu De graça Tá bom Então Fica o nosso Recado De hoje Dê o dízimo Ajude Com o dízimo Mas Tenha Consciência De que Aquele 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 Ato Do dízimo O primeiro Dizimista É Deus É ele Que dá Ele Que dá A oportunidade De fazer Aquilo Tá bom Então Fica o nosso Recado De hoje Dê a César O que é De César E dê a Deus O que é De Deus Tá bom Fica o meu Recado De hoje